Lei nº 10. 261, de 28 de outubro de 1968. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. TÍTULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Parágrafo único. As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos três poderes do Estado e os do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 2º. As disposições desta lei não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades para estatais e serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tenham a qualidade de funcionário público. Parágrafo único. Os direitos, vantagens e regalias dos funcionários públicos só poderão ser estendidos aos empregados das entidades a que se refere este artigo na forma e condições que a lei estabelecer. Artigo 3º. Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 4º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Artigo 5º. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Artigo 6º. Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicaduras de graus. Artigo 5º. Parágrafo único. O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. Artigo 7º. Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. Artigo 8º. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Artigo 9º. Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. Artigo 10º. É vedado atribuir ao funcionário os serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefe e direção e as comissões legais. Artigo 10º. Parágrafo único. O conjunto de cargos isolados. Artigo 10º. Parágrafo único. O conjunto de carreiras e direção e as comissões legais. Artigo 10º. Parágrafo único. O conjunto de carreiras e direção e direção e direção de que todas as comissões legais. Obrigado.